A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, aqui quem vos dirige a palavra é o vosso irmão Felipe Trigueiro. Meus queridos irmãos, eu estou aqui para fazer esse áudio, um áudio de agradecimento. Eu acredito, ao meu ponto de vista, que fica perfeito e ideal, conforme eu pedi o meu pai Gerson, que eu considero como pai na fé, pedindo ajuda, porque eu passei pelo transplante de córnea e, em questão financeira, eu não tinha condição, nem eu nem minha esposa, de comprar os medicamentos, pois eu não trabalhava de carteira assinada e aqui em casa era uma demanda de muitas coisas a ser paga, então um salário mínimo não teria condição. Então eu pedi ao pai Gerson para me ajudar, ele aí fez uma live, ele pediu ajuda aos irmãos e os irmãos contribuíram, como diz a palavra do Senhor, comunica aí as vossas necessidades aos santos, está no plural, necessidades, que no caso nós temos necessidades espirituais e também materiais também, e a minha necessidade naquele momento era necessidade material, e cada um aí contribuiu, né, de alguma forma na minha vida, aqueles que não puderam contribuir com algum valor, contribuíram com as suas orações, com o seu joelho no chão, né, e aqueles que puderam contribuir com algum valor também contribuíram. Então meus queridos irmãos, eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, né, porque até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos sustentado, e eu quero agradecer também a cada pessoa que contribuiu com seu valor, saiba que o dinheiro que os irmãos me ajudaram é um dinheiro que está sendo aplicado na minha saúde, porque os colírios são caros, os medicamentos, meus irmãos, são caros para aqueles que têm problema na visão e utilizam, sabe que os colírios são bem pequenininhos, eles são caros, tem colírios até de cento e pouco, eu acredito que até de mais, no caso de outras pessoas. Então, meus queridos irmãos, é justo, né, eu vim aqui para agradecer a cada um de vocês, agradecer também o meu pai Gerso por essa... por essa atitude a qual ele teve, porque para você pedir ajuda por alguém, para você pedir ajuda para alguém, você tem que conhecer aquela pessoa, né, sabemos que muitos aí, é, querem agir, querem agir, no caso, como posso descrever, querem tirar proveito, né, de pessoas, mas não quero o meu caso, e não que vai ser o caso de muitos, porque saiba de uma coisa, ainda existem homens e mulheres de Deus na face dessa terra, e as coisas para mim tem que ser tudo com transparência. Então, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus venha abençoar, que Deus venha multiplicar, na vida de vocês, materialmente, espiritualmente, que é o principal. Quero agradecer ao pai Gerso por esta confiança, né, sou muito grato por ele também, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, me perdoe, né, meus irmãos, por me atrapalhar um pouco aqui na, nas minhas palavras, ainda estou em recuperação ainda, foram 16 pontos na minha visão, foi o transplante de córnea, o que é um transplante de córnea? O transplante de córnea é tirar a sua córnea e pegar a córnea de outra pessoa que já faleceu e colocar ali na sua visão. Então, no meu caso, eles tiraram algumas camadas da minha córnea, que é aquela parte branca, eles deixaram a última camada e pegaram a de outra pessoa que morreu e colocou e costurou. Então, aprendo até com isso que nós nunca podemos dizer que nós não dependemos de ninguém. Eu estou aqui, meus filhos e irmãos, em recuperação, e eu creio que as coisas vão se estabilizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu salto o povo de Deus na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está isso aí, né, igreja, o áudio de agradecimento que meu filho na fé, Filipe Trigueira, enviou. Agradecendo a você que contribuiu ajudando o servo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua saúde, o teu ministério. E que Deus possa multiplicar, né, muitas e muitas bênçãos na tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês que contribuíram com ajuda. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.